Música Aerotrem não é nenhum fura-fila, aerotrem nem é um metrô que é buraco do tatu. O aerotrem é um sistema de transporte compatível com a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O aerotrem exatamente é isso. O futuro já, o futuro pra agora. Assim como a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o aerotrem poderá substituir muitas vezes o ônibus, o carro e o avião, fazendo tal distância em apenas uma hora pela metade do tempo. Eu disse deles, eu homem do aerotrem. Eu vou te ver com a necessidade.